Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Falta um dia para o Enem. Enquanto os candidatos aproveitam esses últimos momentos para revisar o conteúdo, todo o esquema de segurança está sendo feito para garantir o sigilo das provas. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Mara Knup. Oi, Mara. Oi, Leandro. Olha, eu estou aqui no coração do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional que fica aqui no setor policial sul em Brasília. E é aqui que vai funcionar todo o sistema de monitoramento da segurança do Enem 2016. O sistema envolve toda a força de segurança, como policiais federais, polícias militares dos estados e as forças armadas. Daqui a pouco haverá uma coletiva imprensa com o ministro da Educação, Mendonça Filho, e outras autoridades. Eles vão dar os últimos detalhes sobre os preparativos do Enem e também a lista definitiva das escolas onde as provas não serão aplicadas. Volto com você, Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações. E lembrando que em todo o país, neste sábado e domingo, o Enem começa a uma hora da tarde no horário de Brasília. Os candidatos inscritos no exame terão um total de 10 horas de provas em dois dias. E lembrando que para 191 mil estudantes, o Enem será nos dias 3 e 4 de dezembro. Isso porque os locais onde eles fariam as provas foram ocupados por manifestantes. Já para as pessoas privadas de liberdade, o Enem será nos dias 13 e 14 de dezembro. A prova vai ser aplicada para mais de 54 mil candidatos em quase 1.300 unidades prisionais e socioeducativas. E com o início das chuvas na região sudeste, o presidente Michel Temer pediu que sejam tomadas medidas necessárias para evitar riscos de novos acidentes na região de Mariana, em Minas Gerais. Vamos então conversar com o repórter João Pedro Neto, que traz ao vivo os detalhes para a gente lá do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Leandro. Isso mesmo. Esse tema foi tratado numa reunião que aconteceu aqui no Palácio do Planalto na tarde de ontem. Essa reunião também serviu para avaliar o estágio, o andamento das medidas que vêm sendo tomadas para garantir a recuperação da região lá de Mariana, a região que foi afetada por esse desastre. E também para reforçar a coordenação das ações de órgãos públicos e privados também. Portanto, participaram dessa reunião, além do presidente Michel Temer, ministros de Estado, outras autoridades e também representantes das empresas de mineração que operam lá na região. Esse acidente, a gente lembra, aconteceu completa um ano amanhã, sábado, dia 5 de novembro. Aconteceu, portanto, no dia 5 de novembro do ano passado. Foi resultado do rompimento de uma barragem de rejeitos de minérios, a barragem de fundão e acabou provocando, deixou 19 mortos, deixou feridos, desabrigados, desalojados e também desaparecidos. Causou muito estrago nas cidades lá da região, nas construções, inclusive no patrimônio histórico e principalmente causou um dano muito grande ao meio ambiente, ao ecossistema, especialmente na região da bacia do Rio Doce. A gente lembra a extensão desse desastre, a lama de Mariana chegou até ao Oceano Atlântico e esse desastre tem sido tratado como o maior da história do Brasil. Portanto, nessa reunião ontem, além de se solidarizar com as vítimas, as pessoas que foram afetadas por esse incidente, o presidente Michel Temer, como você falou, Leandro, manifestou preocupação com o início do período chuvoso lá na região, na região sudeste, como um todo. O presidente orientou a sua equipe a manter atenção e acompanhamento permanentes para garantir respostas rápidas em caso de qualquer ocorrência desse tipo. Foi isso que explicou o porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, depois desse encontro na tarde de ontem. Vamos ouvi-lo. O presidente Michel Temer recordou a proximidade da estação de chuvas na região sudeste e sublinhou ser indispensável que estejam implementadas todas as medidas necessárias para que se evitem riscos renovados à vida e ao meio ambiente. Nessa perspectiva, orientou sua equipe a manter a atenção e acompanhamento permanentes do quadro de forma a garantir a pronta resposta das autoridades responsáveis em caso de necessidade. Bom, o porta-voz da presidência da República também falou sobre a reforma da Previdência Social. Segundo ele, o presidente Michel Temer deve enviar ao Congresso Nacional o texto da proposta de reforma da Previdência ainda este ano. Vamos ver. O presidente da República ressalta que decidido está que o projeto da reforma da Previdência será enviado ao Congresso ainda este ano. Apenas seu conteúdo está sendo estudado dentro do governo. Como já dito mais de uma vez, o presidente volta a observar que o envio ao Congresso será precedido de um amplo diálogo com trabalhadores, empresários, centrais sindicais, sociedade civil, bem como com as lideranças políticas. Equilibrar o orçamento público e definir prioridades para os gastos e investimentos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre os desafios do governo para mudar o planejamento das despesas da União. O que se fez muito no passado recente era fazer projeções de receita absolutamente realistas e se planejava um gasto e depois, então, já que essas receitas não se concretizavam, aí cortes unilaterais atingindo todo mundo. O que nós estamos agora é exatamente, de uma certa maneira, reconstruindo as finanças públicas brasileiras, para que o país possa voltar a crescer, voltar a arrecadar e, a partir daí, possa continuar, de fato, a fazer os investimentos necessários. E, nesse interim, nós temos que, de fato, trabalhar nas prioridades. Isto é, quais são as despesas mais importantes e, mais e mais e mais, vamos fazendo com que a máquina pública seja bem gerida, de maneira a que órgãos importantes tenham as suas prioridades atendidas. E isso é que é o fundamental. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades.